Atenção, atenção internautas do site Labade, do site MT Notícia. Acaba de chegar aqui na redação do site um acidente no Parque do Sabiá, na avenida principal ali próximo ao Mercado Santana. Segundo as primeiras informações, um homem aparentemente embriagado, ele bateu no veículo, ainda saiu em fuga e bateu em uma criança de apenas 9 anos de idade. As informações que chegam agora no local é que a criança está consciente, mas está machucada. Os populares também ficaram revoltados no momento com este homem que não consegue nem caminhar. A polícia militar foi chamada, o homem foi detido por populares e por um segurança ali e até aguardar chegar a polícia. Veja imagens, veja imagens. Esse carro aqui, o cidadão acabou de bater no gurizinho aqui perto do Mercado Santana aqui. Acho que matou o guri, o guri está caído ali no chão ali. Olha o peão aí, o peão é esse daqui. Olha, até que é o carro. Atropelamento. Tá bêbado. Boa quinta! Boa quinta! Fala com o salão, cara! Boa quinta! Fala com o salão urgindo! Não vai viver! Tem vítima assim. Como é que é o gin? É o gin! Ele vai sair! Eita cara! Ele botou o pão dentro! Ele não tem... A gente tem bateirante, não chega água! Agora não tem que parar, mas o cara vai matar! Ele é foda, né? Ele é foda, né? Mas ele é desculpa, não bateu! Não, não vi até, né? Ele pegou a criança daqui! É, cara! Entendeu? Olha que desligue! Caramba! É, fez a cara de um banho, ele vai sair! A bola é preocupada! Nós temos que pegar sua caleza e ganhar... Vai lá! Vai lá! Vai lá! Que legal! district 5 de agosto! Vamos gravar ele! Pô, vamos gravar! Vamos gravar, vamos gravar! Pô, quero gravar! Abre, abre! A cara não está batendo cara! Pode atirar ainda! Que legal! Não vai dar um saco aí! Vai dar uma foda aí, ó! Vai dar foda! Já bateu em outra pessoa. Música